O meu canal é seu canal RPG Londres aí ó, olha o cunhado, vocês estão achando que a vida de América é fácil? Olha aí ó, vendo aí? Tô mostrando pra vocês que toda parte do mundo tem suas dificuldades, eu com a minha lá na moto, pegando chuva, pegando frio e tudo, olha ele aí ó, pega chuva e pega frio de outra maneira Aí ó, esse é o trabalho dele ó, anda numa caminhonete 3500, tá vendo? Heavy duty, ele reboca carro, ó Hoje eu tirei o dia pra poder vir com ele, ele já foi em Nova York e voltou à frente da caminhonete do homem Nossa, escorrega não Rodrigo, tá tudo gelado aqui e frisado Tá vendo? Aí ó Ele tem um trailer com a caminhonete e puxa os carros, faz os concessionários Tem que ter experiência também né gente? Olha aí ó, sabe? Todas as manhas das coisas direitinho, entendeu? O que tem que fazer, o que não tem que fazer Vamos dar uma volta no trailer dele ó Quantos carros que carrega Leandres? Três? Manda um abraço pra galera lá do meu canal RPG Londres lá Ah moçada aí ó, eu vim pra América, eu vou encarar um frio aqui ó, tudo frisado Começar a trabalhar agora Como é que é o sistema? Segunda, quarta e sexta, você sai daqui de bosta? Vai em Nova York Vai em Nova York, busca os carros, volta e depois a... Eu pego três lá e trago três de volta Tá vendo aí gente? E assim vai embora, na semana E tem uma filhinha maravilhosa, um filho estudando aqui Os dois americanos nasceram aqui E tá na estrada, batalhando Enquanto a filha tá lá sozinha, ele poderia tá lá e não A vida de cada um tem seu sacrifício aí ó, tá vendo? Ele não para não, de segunda a sexta assim, trabalha muito Eu tô ficando na casa dele lá Ele saiu meia noite e chegou em casa no outro dia Saiu meia noite pra ir em Nova York e voltar, carregou Chegou em casa, era quase umas sete, oito horas da noite Então quer dizer, quase que não dormiu a noite direito E rodou a estrada à noite E voltou praticamente no dia de noite Então pra você ver que dificuldade todo mundo tem no mundo inteiro, entendeu? Basta o cara querer encarar E pra ação objetivo poder fazer as coisas Vou mostrar a bruta dele lá dentro Aí a rodagem Mexe Olha os três carros em cima Vamos dar uma volta aqui em volta do reboque dele pra vocês verem Estamos na região de Málboro Olha aí ó A rampa de colocar o carro direito, o trailer Tá vendo aí? Lexus zerado Tá frio pra caralho galera Eu achava que Londra estava frio Aqui tá frio pra caralho E tudo frioizado, de gelo A mãe da boca da descarga Olha a traseira da bicha Olha aí Tá tão frio que o corpo dele tá quente e sai fumaça Olha lá pra você ver ó Tá vendo aí? Isso é pra vocês verem Que o serviço é bem pesado Desliga o som lá pra mim lá Porque senão eu não posso pôr o vídeo não Desliga o som aí Só pra mim entrar Agora nós vamos embora Mostrar a bichona por dentro aqui pra vocês Aí ó Painelzão bruto E o trem dele é todo alinhado aí ó Olha o CDzão A bolsa em linha pra assustar os outros Olha lá Já estragou também Buzina de caminhão E olha o brinquedinho da criança aqui ó Olha aí ó Olha aí ó E ele acelera e o trem rabia pra lá E o rebocão lá atrás Olha lá Tá vendo aí? E olha o brinquedinho da criança Olha o tamanho dos pneus do brinquedinho do homem Os brinquedinhos dos meninos aqui É só esses trens assim ó O brinquedinho dá quantos quilômetros aqui na Se acelerar aí Ele dá umas cinquenta milho por hora Dá o que em quilometragem? Dá mais ou menos Setenta... Oitenta quilômetros por hora Carrinho de controle remoto dele é gasolina Deu pra vocês? Olha lá Olha o bicho Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Pera aí Pesado Pera aí Vendo aí Mexe Ó Vou se tem uma caixa de fuzil aí dentro de um valor Vou se tem uma caixa de fuzil aí dentro de um valor Deixa eu passar a parte de cima Da lâmpada? Da buzina, por isso que ela quer funcionar, ó. Ah, tá lá. Vai meter a buzinão de caminhão no bicho lá, ó. Os trens dele é assim, tudo organizado. É trem bacana mesmo. Deixa aqui, não? Vai no mesmo lugar. Vai trocar o fuzil da buzina. E o carro tem uma sonzeira aqui, gente, que vocês não têm noção. E eu é que eu não posso ligar o som aqui, porque senão eu não posso colocar o vídeo, né? Mas, o que eu tava falando aos caminhãozão, pegou foi fogo também, ó. Ó, queimou foi tudo. Entendem aí? Aqui é onde é que ele para o trailer. Como eu tava falando com você, gente, eu vim aqui na casa dele, ele é casado com a irmã da minha esposa. E tem 10 anos que eu não venho aqui, e voltei agora. Realmente, é... Passa um filme na cabeça da gente. Olha a bicha deslizando, ó. Olha o bruto atrás. Mexe com nós não, porque aqui o sangue é quente. É mineiro também nessa porra. Manda um abraço pra galera lá do Brasil, pra você, Leandro. Alô, moçada, vem pra cá, gente. Quer vir pra América, vamos embora. Vem sofrer, né? É, mano. E a estrada aí, ó, tudo gelado. E ele não folga o pé não, ó, você vê. É bruto essa porra. Vai devagar, cara. Esse trem roda com nós aí. Já tá devagar não, mas devagar eu correr no seu roda do mesmo jeito. É aí, ó. Vamo embora. Já estamos na estrada aqui. Então, gravando esse vídeo aí, não vou fazer ele muito comprido, porque senão... fica ruim até pra vocês verem aí, né? E... Foi bom também que eu mostrei meu cunhado aí pra vocês aí. Vocês estavam pedindo pra ver meu cunhado aí, ver o pessoal da família. É um cara muito bacana, viu? Lá, mas só tenho a agradecer aí pela recepção sua aí na sua casa. A gente pode fazer prazer. E... Que Deus te abençoe aí nessa jornada sua aqui dos Estados Unidos, junto com a sua esposa e seus meninos. Peguei um amor pela filha dele, gente, que vocês não têm noção. Que trem lindinho. Já acorda e já vem ver a gente. É bom demais. Não tem nada que pague um trem desse, não. Rapaz, já passei aqui. Aqui tá entrando... Eu andei de moto na pista de motocross. Aqui atrás, aqui, parece. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, não é? Pra cima aqui. Eu lembro aqui que eu saía nessa saída aqui, ué. É, aqui em 30. Do lado esquerdo, não é? Pois é, aí. Tá vendo? Eu vou passando, eu vou lembrando dos lugares, gente. Eu passo com a minha mulher de carro e vou lembrando dos lugares. Eu lembro que eu andava numa pista de motocross aqui. E ele falou que era ali na frente. Que era vindo pra Usta. E eu lembro que era na saída por aqui afora. É, aqui, se vai reto aqui, ela tá me amendo as duas minhas passando aqui. Tá vendo aí? Agora nós vamos sair à esquerda e pegar a highway aqui. Nós vamos pegar a highway aqui, que você se chama aí de BR. Depois eu vou fazendo outro vídeo e vou pôndo no canal. Beleza? Um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis!